Esse rio que já é grande ainda quer ficar maior E o seu norte é seguir em frente Pelo sorriso dessa terra ela não tá só Tem alguém cuidando da gente Com amor de mãe, paixão e professora Coragem e força para lutar O RM tá gostando da governadora E o povo grita o melhor vai começar Eita, olha a estrela aí brilhando forte Colorindo o céu do Rio Grande do Norte É Lula e Pátima é o povo que diz Eita, olha a estrela aí brilhando forte Colorindo o céu do Rio Grande do Norte Resiste em medo de ser feliz